A interseção, que agora é o símbolo perdido da união, né? Bem, então vamos imaginar as situações. O A tem os elementos 1, 2 e 3, e o B tem os elementos 3, 4 e 5. Quem é a interseção? A interseção é o conjunto formado pelos elementos que têm que pertencer ao mesmo tempo aos dois conjuntos. Olha esses dois conjuntos. Quais elementos estão ao mesmo tempo com os dois? Apenas o elemento 3. Então, vamos fazer agora a representação. Essa é a primeira situação. Então, os conjuntos têm uma interseção. A e B estão aqui. E a interseção com B é a parte que eu vou colar aí que pertence aos dois conjuntos ao mesmo tempo. Ficou claro isso? Segunda situação. Imaginem que o A tem os elementos 1 e 2, e o B tem os elementos 3 e 4. E eu pergunto a vocês, quais elementos A e B têm ao mesmo tempo? Qual? Nenhum. 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 Como é que eu represento nenhum aqui? O vazio. O vazio. Quando eles forem conjuntos com elementos completamente diferentes, a representação vai ser o vazio. E aqui nós vamos ter o conjunto A, o conjunto B. E o que eu tenho que colorir? Nada. O vazio é nada. O que eu colorei em nada? O que eu colorei no A? Então, fica assim. E a terceira situação é aquela que fala. Se A é 1 e 2 e B é 1, 2 e 3, A interseção com B vai ser o quê? Vai ser 1 e 2. Aqui está bem conhecido como o quê? O A. Aí a representação aqui no diagrama. Aqui é B. E aqui é o A. O que eu tenho que colorir? O próprio. Muito bem. A interseção também tem a propriedade comutativa. A interseção com B é igual a B interseção com A. Tranquilo? Sucesso? Beleza.